Vai maluco, dois, dois Vai maluco Nossa Acabou o jogo Fiquei maluco Peguei fogo, peguei fogo Foda-se Matei Eu tirei? Eu tirei? Claro que nem eu Aquele lá ela ainda não mostrou não Ela mostrou lá Vamos lá Ok Ah, caralho Foda-se, que susto Assusta o caralho Cadê? Caramba Caramba Olha quantava-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? UOOOOOO! WTF? Ah não, não é, você vê? É... Tá tomando seu cu, filha da puta. A casa. Tá tomando seu cu, filha da puta. Caralho, porra!